Para mim sou grande, mas pra ela é pequenininho Sou adulto, mas pra ela sou menino Quando olhar pra mim, seus olhos brilham Um amor feito de sonhos E alegria e esperança Estou junto dela, sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Estou errado ou certo, não importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza e da saudade É meu afrigo Por mim ela não é de sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe, a palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Mãe, a palavra mais doce que o mel Talvez um pedaço que Deus transformou Talvez um pedaço do céu Mas na hora da tristeza e da saudade Mas na hora da tristeza e da saudade É meu abrigo Por mim ela não é de sacrifício Por mim ela não é de sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe, a palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou Voando na enchancha do amor Mãe, a palavra mais doce que o mel Talvez um pedaço que Deus transformou Em mulher Mãe, a palavra mais doce que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe, a palavra mais doce que o mel